E o vencedor da corrida, Chevrolet Letras, é Ricardo Maurício! Nosso carro muito competitivo, final de semana todo, ontem a gente teve um problema na classificação, mas o carro como estava rápido, a gente conseguiu vencer a segunda corrida. Hoje fazendo pole, melhor volta, duas vitórias, 56 pontos, é a pontuação máxima que a gente pode atingir, 91 no final de semana, espetacular, agora de volta a briga no campeonato, crescemos bastante, ganhando a corrida 500, sendo um piloto Chevrolet Power Team, ganhando a corrida 500 da Chevrolet, também é uma honra estar levando essa vitória para casa, estou extremamente feliz não só por mim, por todos da minha equipe, um beijo especial para minha mãe, aniversário dela hoje, essas duas vitórias veio na hora certa.